Trabalho o ano inteiro, não tenho tempo pra passear Todo dia, curado o dia, vou pro campo trabalhar Trabalho o ano inteiro, não tenho tempo pra passear Todo dia, clareado o dia, vou pro campo trabalhar E o som que escuto é o canto sabia E o som que escuto é o canto sabia Ele é meu parceiro do dia a dia, se eu cantar me traz alegria E eu também começo a cantar E o som que escuto é o canto sabia E o som que escuto é o canto sabia Você é homem guerreiro, trabalho o tempo inteiro Pra fazer alimento, pra nação se alimentar Às vezes me bate um desespero e eu paro pra pensar Coração de vaquero, choro sem parar E o som que escuto é o canto sabia E o som que escuto é o canto sabia E o som que escuto é o canto sabia E o som que escuto é o canto imagina